E aí galerinha do YouTube, galera vídeo novo ó, galera hoje quinta-feira santa galera, tamo aqui, o circo tá montado mas não vai ter espetáculo ó, não tem nem quinta e nem sexta galera, é dia de folga, mas tá aí ó, já tá serenando aqui, chuva demais, então esses dois dias não tem espetáculo, então galera o que é que nós vamos fazer, olha aí galera olha, como é que o negócio aqui não tá muito bom não ó, minha churrasqueira zona aí muito doida, e tá aí, hoje nós vamos passar bem aqui é no mi assado ó, é mi assado, é uma melanciazinha aqui ó, só esperando geladinho, nem é bom galera, um mi assado ó, deixa eu virar aqui com o negócio até queimando, só no jeito ó, galera deixa nos comentários racharam aí galera, que foi que vocês racharam aí da minha churrasqueira zona aí, e vamos já já mostrar ali galera, um pouquinho dentro do circo para vocês viu, olha aí galera, quem é que vai chegando aqui ó, para me ajudar a comer aqui o mi, meu amigo gordão de aço do forró, botando pressão viu, olha aí botando pressão, como é o nome do grupo lá de vocês lá do forró, nós vamos estilo cobiçado, olha aí estilo cobiçado, vamos que vamos, vamos bora, vamos bora por mi, é o gordão de aço, do estilo cobiçado, e ali galera tá o bode piscolito ó, eu como o mi, e o bode piscolito como suas pai, lá está ó, bode piscolito ó, eu como o mi, e o bode piscolito como suas pai, lá está ó, mas não deve ser pai, hein? bico! bode piscolito ó, 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 bode piscol A CIDADE NO BRASIL Bito É o Bito galera, tava comendo as palhinhas de milho Bito aqui ó Só lembrando galera, não tem espetáculo Nem quinta nem sexta Espetáculo agora só Sábado de Aleluia galera E tá aqui, é dois dias de descanso Quinta e sexta Ó o Manel acolá, se escondeu Galera, bora voltar ali pro Umbi galera Porque o Umbi já tá no ponto ó Agora eu vou saborear E aí galera ó, já tá aqui no ponto ó Bem assado de Umbi, agora bora tirar o Umbi né Segura aí Pitula Tá aí pessoal, nem é bom oi Agora eu boto o meu Umbi Bora Pitula, bora Pitula Bora Pitula É bom é quente que a gente peida fedido de noite Tá muito quente Imagina o peito do buchão, do buchão desse aí Que troço bravo pô Dá de subir a coberta hein Mas rapaz Galera deixa o like e compartilha o vídeo Tietchan eu não gosto muito de merecer não Marecer nem é muito boa não Tietchan eu não gosto de passar Marecer nem é muito boa não Vocês aceitem não, muito obrigada Tietchan Sim Tietchan Ó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL